Boa noite pra você, boa noite pro amigo ligado no Sport TV. Estamos chegando com o Troca e Passes desta sexta-feira. Feriadão de um ótimo jogo de futebol, hein? Tivemos agora há pouco lá no Centenário essa vitória. Dandan transmitiu agora com gols nos acréscimos. Vitória do Uruguai sobre a Colômbia pelo placar de 3x2. O Uruguai será o próximo adversário do Brasil. Então, terça-feira, Arena Fonte Nova. Em Salvador teremos Brasil e Uruguai. E sabe o que vai acontecer lá em Salvador, ô Mansur? Boa noite. Boa noite, Brasil e Uruguai. Além disso? Troca de passes. Troca de passes, é isso. Mansur, sempre atento. Lá em Salvador estaremos, eu, Mansur e Alex, para fazer um troca de passes super especial pra vocês, direto da Arena Fonte Nova em Salvador, depois de Brasil e Uruguai. Exatamente, vai sair um clássico sul-americano. E estaremos lá presencialmente pra fazer um programa super especial também na próxima terça-feira. É isso aí. Vamos falar sobre seleção brasileira, vamos começar a projetar o jogo contra o Uruguai, o que pode ser essa partida da terça-feira, entre outros assuntos. Convido vocês aí de casa a participarem com a gente também por meio da hashtag troca de passes, certo? Hashtag troca de passes. Vai lá no Twitter, no X, mandem as suas mensagens pra gente. O que vocês acham, hein? Será que o Brasil vai ter tantas dificuldades contra o Uruguai como teve contra a Venezuela? Ou vocês já esperam uma partida melhor do Brasil de Dorival, hein? Queremos ouvi-los, tá legal? Carlos Eduardo Mansur. Tudo bem, Mansur? Boa noite. Bom jogo nessa sexta-feira, feriadão lá em Montevidéu. O Uruguai vencendo no finalzinho. Tomou um empate nos acréscimos. Tudo levava a crer que teríamos um 2x2. Mas no último lance do jogo, o gol salvador do Uruguai pra vitória. Boa noite, Mansur. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o troca. Como diria o... Por que você deu risada quando você cumprimentou ele? O que é que veio na sua mente? Nada do que você tá pensando. Não é a coisa da moda, né? Não, não, não. Então tá bom. É apenas a alegria de vê-lo. Alegria de vê-lo lá. Tá bom. Como diria o Dandan, suco de entretenimento, né? É verdade. Confesso que achei o jogo mais caótico do que... E divertido do que exatamente um grande jogo de futebol. Eu confesso assim, eu tenho olhado alguns jogos das eliminatórias... Você não se diverte quando o jogo é meio peladão? Me divirto. Não, eu acho que o futebol pode ser consumido das mais diferentes maneiras. Você não precisa ter dois times taticamente ajustados ou sem defeitos pra fazerem um jogo que é legal de ver. Eu, por mim, o jogo não acabava. Continuava vendo do jeito que ele tava no final. Tava divertido. Eu confesso que vejo alguns jogos das eliminatórias em algumas das principais seleções, e essas duas aí, inclusive, eu não consigo ver nada inacessível ao futebol brasileiro. Não, não. É evidente que, embora eu não compartilhe de parte do otimismo que gerou... Inclusive o primeiro tempo do jogo no Brasil com a Venezuela, acho que tem problemas importantes, a gente vai debater mais adiante, mas eu não acho que haja uma distância inacessível ao Brasil. A gente vendo o jogo de hoje, o Uruguai, que por um lado é um time sem nenhuma pausa, né? Um time daquele estilo Bielsa, vertical o tempo todo, só que por vezes bate no muro, né? Não tem uma pausa, não tem uma mudança de ritmo, e isso por vezes torna o jogo descontrolado e tal. Apostando nas perseguições individuais, a Colômbia teve dificuldade até o momento, quando criou alguns movimentos. Ela até chegou, construiu uma jogada que quase foi igual com o Rios. Agora, jogo de muito poucas oportunidades no primeiro tempo. Segundo tempo, a Colômbia baixou a competitividade, o Uruguai leva o jogo para o campo ofensivo, mas também, de novo, o que muda o jogo é um outro lance um tanto casual, né? Que é o gol contra. Isso. Dois desvios antes do gol, né? E no final a gente tem um período de acréscimos que talvez tenha sido até melhor do que o jogo como um todo. Mas são dois times que o Uruguai vai vir para Salvador para competir, não espera o jogo fácil pela tradição do jogo, por ser um clássico, pela marcação individual, que eu acho que o Brasil pode ter alguns problemas com ela, mas também acho que o Brasil tem plenas condições de ganhar o jogo e pode até virar vice-líder das eliminatórias ao final da rodada. Sem dúvida nenhuma. Alex, sabe que conclusão eu cheguei aqui, cara? Se o Brasil, na próxima rodada, vencer o Uruguai, se a Colômbia perder para o Equador, sabe o que acontece? O Brasil termina a 12ª rodada das eliminatórias na vice-liderança das eliminatórias. Dependendo do resultado da Argentina, se a Argentina... É que é difícil a Argentina tropeçar para o Peru, né? Que é uma seleção muito fraca. E a Argentina joga na bomboneira. Na bomboneira. É, na bomboneira contra o Peru. Mas o Brasil, de repente, pode até ficar a 2 pontos da líder argentina, caso aconteça esse tropeço, que é improvável. Mas, no pior dos cenários, o Brasil vencendo o Uruguai. A Colômbia perdendo para o Equador, que é um resultado possível, né? Apesar da Colômbia jogar em casa. O Brasil, que era até pouco tempo atrás o 7º colocado, pode terminar essa rodada na 2ª posição. Pelo menos as coisas parecem estar entrando nos eixos, ao menos na classificação, né, Alex? Por enquanto, somos 4º. Boa noite. Boa noite, Felipe. Mansur, nosso cadubança. Nossa querida mamãe. He, re, vai entrar ali. O nosso querido. Boa noite para todo mundo que está em casa. Rapaz, eu vou te dizer assim, ó. O primeiro de tudo, o importante é o resultado, queira ou não, né? Isso aí, essa recuperação do Brasil, eu acho que traz uma tranquilidade que é mínima, que é o que todo mundo quer para trabalhar. Lógico que não tem nada definitivo para a questão da produtividade do Brasil. Vai precisar de tempo. Isso aí, a gente acredita muito nessa seleção. Mas é fato que a tabela, terminando essa rodada e esperando, lógico, uma vitória, um bom jogo contra o Uruguai, vai realmente terminar o ano bem diferente, né? E de uma maneira muito positiva, queira ou não. Lógico, coisas para se corrigir, mas eu fico pensando, para todo mundo que está trabalhando lá nesse momento, acaba sendo um certo alívio. e tomara que assim aconteça. É por aí. Deixa eu fazer o seguinte, então. Deixa eu colocar no papo aqui a Renata Mendonça, Paulo Nunes, que vão conversar um pouco mais com a gente sobre essa vitória do Uruguai. Antes, você sabe que o Troca de Passes... ... ... ...